Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer panqueca para o jantar. Gente, é tão fácil de fazer e fica tão saborosa, no instante tá pronto. E você que tá chegando pela primeira vez, aproveite, dê seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações pra ser notificado quando eu vier vídeos. Muito obrigada pessoal, um beijo! Vamos começar a receita? Vou fazer a carne bonita, né? Eu coloquei um pouco de azeite. Caldo de carne. Vou fazer a carne moída pra panqueca. Aqui eu já vou colocar a cebola. Já mostrou bem a cebola. Vou colocar aqui um pouco embaixo. África, floral, um pouco de orégano, um molho caseiro com pimenta, alecrim. Vou colocar um quilo de carne aqui. Vou colocar um quilo de carne aqui. Quero deixar ela bem sequinha pra fazer as panquetas. Pra ficar bem sequinha a carne. Um pouco de molho de tomate. Pessoal, aqui você tempera a carne com o que você tem em casa. É a sua preferência. Vou colocar a azeitona também. Vou colocar um pouquinho no caldo da azeitona, porque eu não coloquei sal. Salsinha e cebolinha. Agora eu vou deixar essa carne apurando aqui. A carne já tá pronta. Vou desligar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho mais de churro verde. Pra começar a nossa segunda etapa, pessoal. Agora a gente vai fazer a massa da panqueca. Então eu vou precisar de dois ovos, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de leite em temperatura ambiente. Aqui eu tenho uma pitada de sal e três colheres de óleo. Vou colocar tudo no liquidificador pra bater. Vou colocar tudo aqui no liquidificador. Óleo, pitada de sal. E a farinha de sal e a farinha de trigo, pessoal, a gente vai colocando aos poucos. Agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos, pessoal. Agora eu vou começar a fazer minha panqueca. Fogo baixo. Passar aqui pro recipiente. Passar aqui pro recipiente. Passar aqui pro recipiente. deu seis panquecas colocar o molho aqui embaixo no recipiente antes de colocar a panqueca deu seis panquecas porque a frigideira é muito grande apertado aqui isso aqui furou um pouquinho mas não tem problema mas não tem problema queijo parmesão queijo mussarela olégano dá um sabor e cebolinha só levar ao forno por 20 minutos olha que maravilhoso ficou nossas panquecas de carne é hora de jantar nossa panqueca maravilhosa está pronta agora é hora de jantar muito sabrosa muito sabrosa a panqueca muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final agradeço muito então até o próximo vídeo que Deus abençoe Deus abençoe e aí